Já tá na Picaçendo! Aqui, no Bailé da Casa d'Água! Vem sentando! Fude escudo o meu piruiu que agora tu vai enlouquecer! Bepiranha, be safada! Canta, 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 Canta... P Decatur vai sentar vai kikar se acabar Ela vai se requebrar! Vai senta na minha cabeça Vai senta por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Vem de quatro, no de quatro, no de quatro, no quatro, no quadrado Vai novinha, vai sentando, vai novinha, vai sentando Vai novinha, vai sentando, rebolando sem parar Tebola, 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 tebola Piano S.J.M., olha aqui o que tá vendo, pô Tebola, 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 tebola Maravilha, safadinha, com a bora joelha, ela vem rebolando Vai novinha da puta, pô, gostei, tá tudo Vai rebola, essa bunda, rebola, essa bunda Vai tomar, toma na 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 bunda Você tá no pica sendo, você tá no pica sendo Você tá no pica sendo, você tá no pica sendo Peça emantando Peça emantando Peça emantando Fude, fude com meu piru que agora Toma a enlouquece Bebeira em ave safada Bebeira em ave safada Bebeira em ave safada A minha ira A tua senta vai se acabar E ela vai se quebrar Tu vai sentar Tentar, tenta, tenta P impressed Senta dentro, senta na minha cabeça Senta por ladrãozinho Senta por ladrãozinho Senta por ladrãozinho Um de patrón, um de patrón, um patrón cada dia Vai novinha vai sentando Vai novinha vai sentando Vai novinha vai sentando Bolando sem parar Pula, tepula, 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 tepula O daorinha que não quer ser d'água do jeito velô, menor Pula, tepula, tepula, tepula E bola, tepula, tepula Tepula, tepula, tepula Tepula, tepula, tepula Their covid Pera boy aos animais Palavra aos animais A melhor você tá tendo tóa Nada mudou, velho Vai novinha vai Vai na tra missing Dem等 Remolar essa gunda Vai tomar, ela toma na bunda Vai tomar, ela toma na bunda Vai tomar, ela toma na bunda För čombra, vamo da bunda, vamo da bunda I�� För čombra, vamo da bunda